Nós temos agora uma entrevista remota, né, marcada com a presidenta da Câmara, a vereadora Tuani. Estamos tentando um contato com ela, para ver se a gente consegue fazer essa entrevista aqui no nosso canal. Está me ouvindo, vereadora? Está me ouvindo? Bom dia, Tiripe. Tudo bem, vereadora? Vereadora, a... Pode ir. Está passando um momento diferente aí na Câmara, né, remotas. Aliás, é sem público. Fala desse momento aí que está passando a Câmara nessa pandemia. Fala sobre esse momento aí das sessões da Câmara. Bom dia, Tiripe. É um prazer estar falando com você. Bom dia a todos que estão acompanhando neste momento, né. Infelizmente, é um momento muito em São João dos Parques. É um momento muito a nada de todos os moradores de São João dos Parques, né. E também é um momento ímpar na Câmara Municipal dos São João dos Parques. O que que acontece hoje, Tiripe? Nós estamos nos deparando com um momento que acabou, que nós estamos... Infelizmente, nos colocou todo mundo para casa, né. Nos colocou todo mundo para casa. Prevenções e tudo mais. Nós fizemos duas sessões na Câmara Municipal Presencial, sem a presença de uma pública. Mas sendo transmitido tanto pela internet, quanto pela rádio, tanto pela internet. Inclusive, agradeço a você por ter feito a transmissão, né, da sessão da Câmara Municipal dos São João dos Parques. Porque, infelizmente, a gente não podia colocar em risco a população. Hoje a sessão é normal hoje, né. Normal comigo com relação às duas sessões que já passaram. Contramissão pelas redes sociais e também pela Rádio Sertão FM, né. É, exatamente. A sessão passada foi transmitida, né, pelas redes sociais. Na sessão passada, porque ela não foi aberta ao público por uma questão de segurança. Mas todos puderam acompanhar a transmissão da Câmara Municipal, tanto pela rádio, quanto pela internet, pelas redes sociais. Com relação às sessões remotas, cada vereador na sua casa, através da rede social. Isso vai acontecer quando? Vai acontecer já na sessão de hoje ou não? Na sessão de hoje, a gente já vai fazer uma sessão remota. Na sessão de hoje, a gente já vai fazer uma sessão remota. Espero que dê tudo certo, porque a gente sabe que, às vezes, a conexão é ruim. Espero que dê tudo certo, porque a gente... Mas hoje a gente já começa a sessão remota. A primeira sessão remota da Câmara Municipal dos São João dos Parques. A primeira sessão remota da Câmara Municipal dos São João dos Parques. Todos os vereadores vão se apresentar às 15 horas, né, no mesmo horário que se inicia a sessão normalmente, né, no mesmo horário que se... Só que cada um de sua casa, por uma questão de segurança dos vereadores, dos funcionários da Câmara, para evitar a aglomeração das pessoas. Seguindo todos os protocolos, né, Chirik? Seguindo todos os protocolos, né, Chirik? Vereadora Duane, realmente é importante falar com você nesse momento de pandemia. E realmente é um momento difícil que o país passa, né, a cidade passa. E qual a colaboração que a Câmara dos Vereadores de São João dos Parques está fazendo nesse momento para a população, para a doença? Tem algum projeto, alguma ação que a senhora queira divulgar? Olha, Chirik, o que que acontece? Na sessão passada, nós tivemos solicitação dos vereadores pedindo que houvessem barreiras sanitárias, né, de fiscalização. Houve uma barreira sanitária, né, de fiscalização das pessoas. Tantas pessoas que estão em tantos fatos, quanto as que estão saindo. E a gestão municipal, olhe com carinho, com responsabilidade, para esses casos, para esses suspeitos, podem dizer novos, que já existem no nosso município, que já existem aqui em São João dos Parques, que a gente sabe que é um vírus que se elastra muito fácil, muito rápido. Infelizmente, a gente não sabe quem tem, quem está com vírus ou não está. Então, assim, a gente pede à população patoense que se previna, porque pede também a gestão municipal, pede também a gestão municipal que olhe por São João dos Parques, tome as medidas cabíveis no município. Porque o que a gente pode observar é que vários municípios, porque já tomaram várias e várias medidas, e aqui em São João dos Parques, infelizmente, a gente está tendo uma opção. E a gestão municipal, uma opção parcial da gestão municipal por conta disso. Que Deus abençoe os profissionais da saúde, que estão na linha de frente do Covid-19, que sejam, para que esses profissionais da saúde, que estejam devidamente preparados, que estejam devidamente equipados, para a gestão municipal, forneça material para todos esses funcionários que estão na linha de frente. São pessoas que têm família, são pessoas muitas vezes que estão na linha de frente, mas que ao retornar para casa tem seu pai, sua mãe, seus filhos. Então, precisam de uma atenção especial da gestão municipal, quanto à questão da prevenção dos equipamentos, de todos os equipamentos necessários, para que não ocorra contaminação diante desses funcionários da saúde. Que é um parabéns da saúde. Todos os funcionários. Todos os funcionários. Bernadora, obrigado pela sua participação. Foi a nossa primeira entrevista remota, um aplicativo novo que a gente está começando a usar agora. Eu tinha um problema, não consegui ouvir bem, mas a gente tentou fazer essa interação. Não está sempre aqui em expulsão, está fazendo muita entrevista agora, porque fica mais fácil. As pessoas nas suas casas, onde estiver, a gente vai poder entrevistar. Mas, muito obrigado pela sua participação. Então, logo mais, a partir das três horas, todos os convidados a ouvir a sessão da Câmara, é isso? Exatamente. A sessão remota da Câmara Municipal de São João dos Parques. Exatamente. Começa às 15 horas da tarde, né? Espero que todos estejam online, vêm da nossa sessão. Nós estamos em um período que a gente tem que se readequar, né? Nós temos que se readequar, prevenir. Pedir a Deus que nos abençoe e, além de tudo, que todos possam agir com responsabilidade, que é o principal, e que as pessoas que testaram positivo estejam tendo a atenção necessária, estejam sendo medicadas. Tudo isso vai passar com fé em Deus. Daqui a uns dias, a gente vai poder dar um abraço no dia das mães. O Zé Francisco está participando, então, que isso aumenta também as pessoas interagirem. A próxima entrevista, que as pessoas vão estar mais atentas, vão até participar, fazer perguntas. É realmente um sujeito muito legal isso. Obrigado pela sua participação. O trabalho hoje na condução de mais uma sessão. Muito obrigada, Henrique. Um grande abraço. Precisando, estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigada.